Aí, quando eu entrei na psicologia transpessoal, eu vi que também tinha a ver com massoterapia, porque, afinal, as nossas emoções, nossos excessos mentais, acabam parando no nosso corpo, né? Então, dentro daquelas dores, daquelas contraturas, tem muito disso que tá lá, né? Nesses campos mais sutis. E isso foi muito interessante também pra mim, poder casar, que muitas vezes um cliente que vem pra uma dor física, eu posso depois direcionar ele, né? Em outras direções que vão efetivamente curar daquela dor, né? Sim. Você pode trabalhar nas causas psicossomáticas que estão como base daquilo, né? Escondidas atrás daquela dor, vamos dizer assim. Hoje você já tem recursos pra isso, né, Pri? Sim, exatamente. E recursos que, na verdade, assim, né, Helena, eu já, eu, intuitivamente, né? Porque dentro da psicologia transpessoal, a gente fala muito, né? Dessa parte da intuição, o quanto a gente tem de sabedoria ali. E, intuitivamente, por eu já ser uma pessoa mais conectada com isso, eu já sabia que tinha, eu já li a respeito, mas quando eu fui pra pós-graduação, aquilo realmente me deu um empoderamento até, né? De tudo aquilo que eu já sentia, quer dizer, já estava sendo estudado, né? Já tinha muita coisa escrita a respeito. Então, isso pra mim foi ainda mais maravilhoso.